Tartezinha E olha o clima que começa Eu quero ouvir vocês, vem Ficou mais difícil te dizer quem não me quer Quando eu te peguei olhando pra mim Com cara de desejo Cara de quem quer beijo Minha mente viajando só pensando em nós Imaginem quando estivermos a sós Fica com paredes Não sacia minha sede Não provoca, não me chamem a atenção Não tenho a intenção Não vou brincar se não chegar perto de mim Sabe qual vai ser o fim Se eu começo a te beijar Valeu, nessa noite eu vou ser seu Aproveita, eu quero me entregar Valeu, só não vou te prometer Que vai me ver quando o dia chegar Valeu, nessa noite eu vou ser seu Eu quero me entregar Valeu, só não vou te prometer Valeu, 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 valeu Valeu, só não vou te prometer Que vai me ver quando o dia chegar Valeu, nessa noite eu vou ser seu Valeu, nesse swing, nesse clima eu ofereço essa aqui pra você que tá totalmente linda Livre pra voar Quando a gente se encontrar tudo vai ser tão perfeito E eu vou aliviar esse aperto no meu peito Que vontade não dá mais Se no telefone é bom, imagine aqui bem perto Eu sentindo o teu calor Sem medo de ser feliz, com o coração aberto Com você Já me acostumei com o seu gentil te falar no telefone Pesteirinhas pra me provocar Quando eu te pego a sentar Vai se arrepender de um dia ter me tirado do meu lugar Peço por favor no seu paixão Pois não sou daquele pobre que o dia o seu pai sonhou Só tem um cara de santo em sério e faz com o gentil Deixa eu ouvir, dar dizia Errei Corrente da carinha Mas gosto de ser sozinho livre pra voar Quem sabe Quem sabe um outro dia a gente possa se encontrar de novo Corrente da carinha Mas gosto de ser sozinho livre pra voar Quem sabe Só tem um outro dia a gente possa se encontrar de novo Bora gente Bora gente Bate do ar Quem gostou dá um grito Já coloquei um auditor em todos os jornais O seu retrato, telefone, o endereço Não acredito que você não vai me procurar Eu já sofri de mais além do que mereço Ah, 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 ah Telefona por favor Eu tô morrendo de saudade Eu tô que tô Telefona por favor Eu tô morrendo de saudade Eu vou pra te ver Foi tão bonito aquele encontro Que marcou demais O fundo do meu coração Depois que você foi embora Eu nunca mais te vi Pois fiquei assim Pois fiquei assim Querendo toda hora Ah, 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 ah Telefona por favor Telefona por favor Tô morrendo de saudade Eu tô que tô Eu tô morrendo de saudade Eu tô que tô Telefona por favor Telefona por favor Telefona por favor Eu tô morrendo de saudade Tempo pra te ver Olha o lugar E essa tem a cara da tarjizinha E essa tem a cara da tarjizinha Na lua Quer saber Tudo tem um porquê Tô legal, tô legal, tô legal, tô legal, tô legal Tô legal Quero mais é viver A frase que vem na tarjizinha é assim Antes só do que ser infeliz Sei que vou encontrar diretriz Pro meu coração Palma da mão Enquanto não encontro eu vou curtindo a vida Enquanto não encontro eu vou tirando onda Enquanto não encontro eu vou beijando em boca Beijo na boca sem roupa Enquanto não encontro eu vou pagodinha Enquanto não encontro eu sou da boemia Na lua Enquanto não encontro eu vou curtindo a vida Enquanto não encontro eu vou curtindo a vida Vou tirando onda Enquanto não encontro eu vou beijando em boca Beijo na boca sem roupa Enquanto não encontro eu vou pagodinha Enquanto não encontro eu vou pagodinha Enquanto não encontro eu sou da boemia Tardezinha 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 vai subir Tardezinha Tardezinha mulher Tardezinha 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 Bateu saudade, lembrei do tempo em que a gente se amou Era verdade, eu nunca percebi, não dei valor Agora entendo, porque você não quer voltar atrás Eu tô sofrendo, o mesmo que você ou muito mais Eu não sei te esquecer, volta logo pra mim Me arrependi de tudo, dá um fim Ainda gosto de você Eu não escondo de ninguém Ainda gosto de você O teu amor me faz tão bem Eu não encontro uma saída de você me libertar E a solução pra minha vida é a gente se acertar Ainda gosto de você Eu não escondo de ninguém Ainda gosto de você O teu amor me faz tão bem Eu não encontro uma saída de você me libertar E a solução pra minha vida é a gente se acertar Apague a luz Tenta ao meu lado Vem me seduz Não é pecado Não tenha medo Não tenha medo Toma cuidado Fazer amor É tão gostoso Apaixonado Apague a luz Na intimidade O amor conduz Quando é verdade Faz do meu sonho Realidade Vem meu amor Apague a luz Fica à vontade Fica à vontade Tardizinha Vem me abraça Me beija Me ama Adore sentir seu carinho Seu carinho Vem com a minha rainha Na canta E só mais amor Com gente Me leva pro céu Me leva pro céu E gostoso Não há mais atente e emoção Apague a luz Apague a luz Apague a luz O desejo Acesa no meu coração Me abraça Me beija Me ama Me abraça Me beija Me ama Me pega Me arranha Na canta E quem me Me chama de amor Com gente Me leva pro céu Me leva pro céu E gostoso Não há mais atente e emoção Apague a luz Apague a luz Do desejo Acesa no meu coração Apague a luz Bote na palma da mão Isso O clima é esse Tardizinho Olha essa Lua vai Lua vai Iluminar os pensamentos dela Falar pra ela Que sem ela eu não vivo Viver sem ela É meu pior castigo Vá dizer Vai dizer Que se ela for Eu vou sentir saudade Dos velhos tempos Que a felicidade Enabem nossos pensamentos Lua Lua vai Lua vai Lua vai Lua vai Iluminar os pensamentos dela Da vontadezinha Viver sem ela eu não vivo Esse ano eu não vivo Esse ano eu meu pior castigo Vai dizer Vai dizer Vai dizer Que se ela for Eu vou sentir saudade Saudade Felicidade, felicidade Ela vem com seus pensamentos, lua Me ajuda! Lua vai dizer que a minha paz depende da vontade E da vontade vinda dessa moça Em perdoar meus sentimentos, lua Ora vai dizer que ela sem mim não tem felicidade Que preto igual não há pela cidade Mande um recado à minha amada, lua Lua vai, lua vai Iluminar os pensamentos dela Fala pra ela que sem ela não tem Que sem ela é meu pior castigo Vai dizer, vai, vai dizer Que se ela for eu vou sentir saudade Hoje nós temos sua felicidade Felicidade, ela vem com seus pensamentos, lua Vamos dar! Os teus olhos refletem nos meus o farol das estrelas Te procuro no azul dos meus sonhos para não perdê-la Nossa cama é um porto de amor Onde espero feliz pra revelar Toda linda e cheia de luz No teu corpo de estrela É tão bonito o amor que a gente faz Tem tanta dor, tem tanta paz Nos braços da estrela cadente Como adolescente eu me dei Se o brilho da nossa verdade Durar para a eternidade A estrela da felicidade encontrei A primeira vez que eu te beijei No céu da cidade de Neon Voei nos braços que joguei Voei, voei Voei de prazer no céu de anil Contigo ao meu lado eu vou voar Em qualquer lugar desse Brasil Te amar Te amar A primeira vez que eu te beijei No céu da cidade de Neon De Neon Me dei nos braços que joguei Voei, voei Voei de prazer no céu de anil Contigo ao meu lado eu vou voar Em qualquer lugar desse Brasil Te amar Te amar Os teus olhos refletem nos meus O farol das estrelas 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 Vamos amor Vamos curtir Bora pra beira do mar Vamos pra onde tá fazendo mais calor E ninguém pode nos achar Bora viver Você e eu agora Eu e você Vamos pra onde tudo pode acontecer Inclusive nada 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 pode ser melhor do que a gente junto Nós dois Mil ideias mil histórias de amor E o assunto é Dois amantes namorando na beira da praia Ai, 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 ai Nada pode ser melhor pra gente se amar Boa tardezinha, bora lá Pé na areia Até pirinha Água de coco A cervejinha Pé na areia Água de coco Beira do mar Ó o paguadé Ó o paguadé Pé na areia Até pirinha Água de coco A cervejinha Pé na areia Água de coco Beira do mar Vamos amor Vamos curtir Bora Beira do mar Vamos pra onde tá fazendo mais calor E ninguém pode nos achar Bora viver Você e eu agora Eu e você Vamos pra onde tudo pode acontecer Inclusive nada Nada pode ser melhor do que a gente junto Vamos curtir Mil ideias Mil histórias De amor E o assunto É Vamos curtir Dois amantes namorando na beira da praia Ai, 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 ai Nada pode ser melhor pra gente se amar Ó o paguadinho tardíssimo Pé na areia A capirinha Água de coco A cervejinha Pé na areia Água de coco Beira do mar Pé na areia Água de coco Pé na areia Pé na areia A capirinha Água de coco Pé na areia Peira do mar Essa é a cara da tardezinha Vai seguir A cebinha Pé na areia Pé na areia Água de coco A cervejinha, bela areia, água de couro, bela do mar Bela do mar, bela do mar Bela areia, água de couro, cervejinha, bela areia Água de couro, bela do mar Joga a mão pro ar, bora, bora lá Joga a mão pro ar, bora, bora lá Joga a mão pro ar, joga a mão pro ar, bora, bora lá Joga a mão pro ar, bora, bora lá Tartezinha! Passei a vida inteira procurando alguém como você Nunca imaginei que um dia fosse me arrepender Você tão linda assim, não passava essa imagem para mim Achei que nossa história nunca pudesse chegar ao fim Mas chegou, acabou, minha hora de liberar Vazilou, terminou, e o culpado não fui eu Mas chegou, acabou, é hora de dizer adeus Vacilou, terminou, e o culpado não fui eu Vem, vem, entreguei de corpo inteiro E mesmo assim você quis outro alguém O que aconteceu comigo? Eu não desejo pra mais ninguém Eu não desejo pra mais ninguém Eu sei que um dia você vai chegar pedindo pra voltar Sinto muita idade e fatalmente ter a outra em seu lugar Nunca imaginei que um dia você quis outro alguém Mesmo assim você quis outro alguém Seu comigo eu não desejo pra mais ninguém Eu sei que um dia você vai chegar pedindo pra voltar Sinto muita idade e fatalmente ter a outra em seu lugar Amor pro alto Ai, 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 ai Vai mudar, hein? Eu sei, te desejo, te quero e te amo E assumo o que é pra valer Quero a paz em meu interior Tenho amor para lhe oferecer Eu sei, tá dizia Eu sei, te desejo, te quero e te amo E assumo o que é pra valer Quero a paz em meu interior Tenho amor para lhe oferecer Joga essa mão, bola, gente! urerê, derê, 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 derê Lee, derê, 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 derê Zó, pagode bom? O que mais quero é te dar um beijo E seu corpo acariciar Você bem sabe que eu te desejo Está escrito no meu olhar O teu sorriso é um paraíso Onde contigo eu queria estar Ai quem me dera se eu fosse o céu Você seria o meu luar Eu te quero só pra mim Como as ondas estão no mar Sabe de mar Quando a sua vida é assim Eu te quero só pra mim Eu te quero só pra mim Como as ondas estão no mar Eu tô vivendo assim Querer sem poder te tocar Isso é a tardezinha Entre o pagode mais chique do Brasil Essa não pode faltar na tardezinha Tô fazendo amor com outra pessoa Mas meu coração Vai ser pra sempre bem O que o corpo faz A alma perdoa A alma perdoa Tanta solidão Quase me enlouquecer Vou falar que é amor Vou jurar que é paixão E dizer o que sinto com todo carinho Pensando em você Vou fazer o que for E com toda emoção A verdade é que eu minto Que eu vivo só assim Eu não sei te esquecer E depois acabou A ilusão que eu criei Emoção foi embora E a gente só perde pro tempo correr Já não sei quem amou O que será que eu falei Dá pra ver nessa hora Que o amor só se mete Depois o prazer Fica dentro do meu peito Sempre uma saudade Canta a tardezinha Só pensando no teu jeito Eu amo de verdade Amo, amo, amo E quando o desejo vem É teu nome que eu chamo É teu nome que eu chamo Posso até gostar de alguém Mas é você que eu amo Tá dentro do meu peito Sinto uma saudade Só pensando no teu jeito Eu amo de verdade De verdade E quando o desejo vem É teu nome que eu chamo É teu nome que eu chamo Posso até gostar de alguém Mas é você que eu amo Você que eu amo Você que eu amo Joga essa mãozinha pra cima Balança, você está na tardezinha E canta assim Não sei o que é que falta pra esse amor dar certo Será que eu errei em te agradar demais? Eu acho que você não gosta muito disso Alguém que só te ama não te satisfaz E amar como eu te amo até que eu não queria Mas o que vou fazer se não tem solução Brincar com quem te gosta assim é covardia Faz bem só pro seu ego e mal pro coração Da tardezinha Parece, parece, parece Parece que às vezes vivo de mentiras Atrás de ilusões que não tem nada a ver Mas sei que sou teu chão, teu corpo seguro Eu vejo tudo isso e você não vê Como é que é? E você não vê Eu não ligo pro que os outros falam Me arrependo só do que eu fiz Tanto a tarde dizia esses casos De amor o coração é sentido Eu aceito todas as suas crises E finge que acredito no que você diz Pois quando a gente ama eu sou o homem mais feliz Quando a gente ama eu sou A mãozinha lá no céu pra gente balançar Eu sou o homem mais feliz Quando a gente ama Eu sou o homem mais feliz Quando a gente ama Quando a gente ama eu sou Quando a gente ama eu sou Quando a gente ama eu sou feliz Estrela ilumina meu céu Me tira esse fé Adorço o meu viver Estrela nossa felicidade Quer reinar de verdade Não quer nos ver sofrer Meu mundo vai ficar blue Quando o teu beijo for meu E o teu lindo corpo nu Vim buscar o que é teu A nossa relação tem que se eternizar Pois foi no teu carinho Eu aprendi a amar Eu sou feito um beija-flor A caça de uma flor A procura de um perfume Que desperta o nosso amor E sei que dessa flor Posso encontrar bem mais Que negue dar e o dor Posso encontrar a paz Com mão da mão Estrela ilumina meu céu Me tira esse féu Adorço o meu viver Estrela nossa felicidade Quer reinar de verdade Não quer nos ver Estrela ilumina meu céu Mentira esse féu Adorço o meu viver Adorço o meu viver Nossa felicidade Felicidade Quer reinar de verdade Não quer nos ver sofrer O que eu posso fazer Se você não vai ficar O amor que eu sonhei Sinto, mas vou te deixar Eu já não me sinto bem Com sua defesa Seu tempo acabou Vai, 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 vai Ah, por falta de aviso Não foi, né? Agora quer me vetar? Ah, não é de essa Eu bem que te falo Por favor, não brinque comigo Te avisei Eu sei que minha vida Sem você não faz sentido Mas parei Parei com você Não, não posso perder tempo Com alguém que não me faz bem Eu desisti Faz tempo que eu cansei Mas tava faltando coragem Consegui Tá, dizia, canta Agora vem aqui Dizem que vai voar Dá vontade de rir Não dá pra ver Para de fingir, para Para de fingir Que tá chegando Já me decidi Bote na palma do amor O que eu posso fazer Se você não me dá O amor O amor que eu sonhei Sinto, mas vou te deixar Eu já não me sinto bem Vem, vem Com sua presença Seu tempo acabou Vai, tchau, intensa Tchau, tchau O que eu posso fazer Se você não pode dar Se você não pode dar O amor que eu sonhei Sinto, mas vou te deixar Vou partir Só não me sinto bem Com sua presença Você tem Quero ouvir, quero ouvir Vai, tchau, intensa Ah, é isso Eu vou é pra tardezinha Tirar uma onda no pagode Que eu ganho mais Eu fui, hein Cadizinha Adivinha o que eu quero com você Quero um beijo Meu desejo é te ver Quando a gente se encontra Só você não se dá conta Que entre nós só tá faltando acontecer Adivinha, adivinha o que eu quero com você É brincar de provocar sua paixão E falar no seu ouvido Qualquer coisa sem sentido Só pra ver qual é a sua reação Ouve essa canção que eu te fiz No meu coração tem um x Pra deixar bem claro o que eu quero e preciso dizer Hoje eu estou tão feliz Se você quiser vem me diz Deixa todo mundo saber Adivinha o que eu quero com você Te namorar, te conquistar Se você quiser te namorar, te conquistar Adivinha, adivinha o que eu quero com você Não tá ligada? Eu não sei se você sabe Mas preciso tanto te dizer Eu tô parado aqui pensando Onde é que anda você? Será que você tá na minha? Eu sei lá o que você quer Eu sou teu fã de carteirinha Tudo bem, seja o que Deus quiser Tá, dizinha! Mas tanto que eu te falei Falei nada Tantas vezes que eu te pedi Pedi nada E se pensa que é dona da verdade Não é nada E agora acha que é feliz Mas tá errada Mas quando a gente se ama É um show Parece que o amor da gente Recomeçou Todo dia não aumenta E o coração não aguenta De tanto que te esperou Mas de repente você me deixa só Ai, então, a cabeça não Você não muda de assunto Porque a gente não tá junto Será só coisa do amor Quem gostou, grita a tardezinha! O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? Se estou na solidão pensando em você Eu nunca imaginei sentir tanta saudade Meu coração não sabe como te esquecer Eu andei errado Eu pisei na bola Troquei quem mais amava por uma ilusão Mas a gente apreta que não foi bom Não é assim que acaba uma grande paixão Quero te abraçar Quero te beijar Te desejo noite e dia Quero te perder todo em você Você é tudo, tudo, tudo o que eu queria Quero te abraçar Quero te beijar Eu te desejo noite e dia Quero te perder todo em você Você é tudo o que eu queria O que é que eu vou fazer com esse fim de tarde? Pra onde quer que eu olhe lembro de você Não sei se fico aqui ou mudo de cidade Sinceramente, amor, não sei o que fazer Eu andei errado, eu pisei na bola Achei que era melhor cantar outra canção Pois a gente aprende a vida no meu sol Eu troco a liberdade pelo teu perdão Quero te abraçar Quero te beijar Tartezinha! Te desejo noite e dia Quero me prender todo em você Você é tudo, tudo, tudo o que eu queria Quero te abraçar Quero te beijar Eu te desejo noite e dia Quero te beijar todo em você Você é tudo o que eu queria Você é tudo o que eu queria Se liga nessa! O mel do seu beijo tem o gosto do amor Me leva junto com você Me leva junto com você Meu bem, eu te peço Não me deixe só Me leva junto com você Me leva junto com você Ninguém te pertenceu Ninguém te ama como eu Não deixe o sonho terminar Meu coração ao seu lugar Meu corpo é todo o seu O seu calor me aqueceu Não deixe a soma se apagar Meu coração ao seu lugar Meu coração ao seu lugar Raça negra! Que história! Muitas músicas maravilhosas Que moram no nosso coração Estou aqui na tardezinha! Vamos, gente! Ninguém te pertenceu Ninguém te ama como eu Não deixe o sonho terminar Meu coração ao seu lugar Meu corpo é todo o seu O seu calor me aqueceu Não deixe a soma se apagar Meu coração ao seu lugar Obrigado, tardezinha! Melhor a gente se entender E o que tiver que acontecer Que dessa vez seja pra sempre Pra que brincar de se esconder Se o amor tocou eu e você De um jeito assim Tão diferente Por que você não fica comigo? Eu fico! Deixe o meu amor te levar Solidão a dois é um castigo É um castigo Sem essa de querer complicar Nosso amor Nosso amor é tão lindo E eu só penso em você Mas o que eu tô sentindo Você finge que não vê Nosso amor é tão lindo E você longe de mim Eu nunca dei assim Eu nunca dei assim Nosso amor é tão lindo Nosso amor é tão lindo E eu só penso em você Mas o que eu tô sentindo Você finge que não vê Desde que eu tô sentindo Eu nunca dei assim E você longe de mim Eu nunca dei assim Eu nunca dei assim Eu nunca dei assim Eu nunca dei assim Ah, que saudade de você Estou a te esperar A dor ainda está no meu peito Ah, nas ruas meu olhar Fica a te procurar A dor ainda está no meu peito Ah, as marcas de batom Num casaco de visão E aquele beijo Beijo na boca de língua Ah, com os amigos vou jogar Parte, papo e conversa fora Pra tentar me segurar E a vizinha canta Me liga e manda um telegramar Uma caixinha de amor De amor que eu vou Eu vou até lá Eu vou até lá Eu vou até lá Eu vou até lá Me liga, me liga Me liga Telegramar Uma caixinha de amor Que eu vou até lá Eu vou até lá Eu vou até lá Eu vou até lá Quero amar você Oh, 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 oh Amém.